Oi, oi pessoal, aqui é a Thalita e no vídeo de hoje venho conversar com vocês sobre o livro Shura, que é o terceiro e último livro da saga Kurt Seid, escrito por sua neta e baseado em fatos reais. Mas antes, inscreva-se no canal se não for inscrito, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Na primavera de 1924, Shura se despede de Seid, uma decisão tomada por ele de enviá-la para Paris e a entrega para Alain, sob a condição de que ele a ame. Em Paris, Shura tenta recomeçar sua vida, mas carrega uma enorme dor por sua separação com Seid e passa grande parte dos seus dias a pensar nele e como estaria sua vida e, por fim, decide romper com Alain, pois não queria continuar em um relacionamento que acabaria trazendo sofrimento, pois apenas ele a amava. Diferente da menina que um dia fugira com seu grande amor, Shura havia se tornado uma mulher madura e decidida e parte em busca de um emprego, tornando-se modelo em uma casa de autocostura, fundada pelo príncipe Félix e sua esposa Irina, motivo de inveja e ciúme de muitos, devido a sua beleza. Naquela época, Paris vivia um movimento vanguardista, cercada pelo sucesso da moda, por obras literárias e artes plásticas, sendo também o local de pessoas que se refugiaram na Rússia. Durante esse período, Shura conviveu com várias pessoas influentes, como Pablo Picasso, Gertrude Stein e Alice Toclas, mas principalmente recebeu apoio e carinho de sua querida amiga de infância, Lucy. Como a própria escritora nos descreve, o livro é um romance baseado em fatos históricos, onde nos é relatado como era a vida daqueles que haviam ficado na Rússia dominada pelos bolcheviques, a miséria e o sofrimento. E por muito tempo, Shura tentou de todas as maneiras trazer sua mãe, sua irmã e sobrinha, que haviam ficado na Rússia, para Paris. E também acompanhamos um pouco da vida de sua irmã Valentina, que vivia em Istambul, e de seus irmãos que viviam em Nice. Talvez você esteja se perguntando se Shura um dia amou novamente. Podemos dizer que ela tentou, mas aparentemente nunca mais amou outro homem como amou Seid. Em Kurt, Seid e Burka, nós contamos que Shura havia escrito uma carta a Seid, mas não sabíamos se ele havia respondido ou não. Já nesse livro sobre Shura, descobrimos que ele a havia respondido e entregue a carta a um primo. Em 1958, após 40 anos, Shura reencontra sua mãe. Escreva nos comentários se você gosta de histórias baseadas em fatos reais. E o que achou do romance entre Kurt Seid e Shura? Até mais!